Que legal, olha só, falando de animais como a gente viu, veja como realmente é importante o trabalho de preservação da nossa fauna e flora. Um leão baio, espécie ameaçada de extinção, foi visto no sul do estado. Ele voltou a aparecer depois de 10 anos de pesquisa. O animal foi visto na cidade de Nova Veneza, em uma região montanhosa a mais de mil metros de altitude. O flagrante foi feito por uma das 20 armadilhas fotográficas espalhadas pela reserva biológica do Aguaí. Elas ficam nas cidades de Nova Veneza, Treviso, Siderópolis e Morro Grande. Essas imagens mostram o momento em que o leão baio, ou puma concolor como também é conhecido, aparece. O felino pesa aproximadamente 40 quilos e mede 2 metros com cauda. De acordo com a coordenadora do Instituto Pelinos do Aguaí, o flagrante é raríssimo. Esse registro aponta a importância, a presença da espécie. A gente já sabia que ele existia, porque a gente já via avaliando isso através de vestígios, das pegadas, das fezes encontradas na floresta. Só que a presença dele é uma prova para a população de que esse animal existe no nosso território de fato. O leão baio está em extinção. Existem poucos no mundo e principalmente no Estado. Um dos fatores responsáveis é a caça dos animais que fazem parte da alimentação do leão, como pacas, tatus e capivaras. Por isso, os trabalhos são intensificados para que ele não desapareça. A missão do projeto é pesquisar para educar. Então, todo registro obtido com a pesquisa, ele dá subsídios para fazer as atividades de educação ambiental.